Música Tá na sacanã de tempos de paz Desse lado o mundo vem dos mil Porque a cana é pra cima Desse lado o mundo vem dos mil Porque a cana é pra cima Vem, cego, peca! 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 Mas eu sou eu sou o senhor da minha vida Pô a matar, vai na rodinha Sou tradição do futuro Eu sou o queca de coração Eu sou da terra, do céu e mar Do jandadeiro dragão do mar Eu sou da terra, do céu e do mar Do jangadeiro dragão Aqui também, aqui também tem poesia O salão é, você é mergulhinha Prova da fantasia É a fria, vem se incorporar Aqui na terra, você é mergulhinha Do jangadeiro dragão Aqui na terra, você é mergulhinha Do jangadeiro dragão A fia, vem se incorporar E a fia, vem se incorporar O carnaval, sua linda